Hoje é dia de Bahia, meus amigos. Vamos falar sobre essa partida, a repercussão lá, inclusive de torcedores do Internacional, depois da entrevista de Caio Vidal, sobre a tabela, sobre essa rodada da Série B que já começou daquele jeito e tivemos alguns resultados importantes no dia de ontem para poder repercutir. Vamos falar também sobre movimentação do mercado que pode estar envolvendo o Bahia e muito mais. Então bora que bora, sem muita demora para mais um vídeo aqui do canal. Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A gente quer que você já saiba daquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e, claro, compartilha com a geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da Lama Futebol, adiante o seu lado, clique no primeiro link da descrição ou aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela para poder baixar gratuitamente esse aplicativo maravilhoso. Lá tem dados, estatísticas, cartola, FIFA 23, informações do seu time, do coração, da liga que você mais gosta de acompanhar, da seleção, você ainda tem minuto a minuto dos jogos para acompanhar em tempo real e você pode acompanhar também campeonatos com o Bundesliga, ou vão desligar dois, dentre outros, porque lá tem a transmissão gratuita deles todos. O aplicativo é gratuito, não paga nada dentro dele, então clica aí no primeiro link da descrição ou aponte o celular para o QR Code e baixe já, beleza? Rapaziadinha, para começar o nosso plantão tricolor de hoje, vamos falar sobre essa rodada, essa rodada bem interessante para a gente analisar. Tabela na tela. E já chama a atenção o fato do Criciúma ter conseguido chegar em sétimo lugar, era um time que estava sendo pouco comentado aí em relação à busca por acesso nas últimas rodadas e eles venceram justamente o Ituano no dia de ontem por 3 a 0. E por que que esse resultado foi importante? Foi importante primeiro para poder não fazer com que o Ituano siga crescendo, tanto que eles, até porque eles têm duas partidas aí dentro de casa em sequência pela frente, eles podem se valer positivamente disso, e também porque o Criciúma é o próximo adversário do Vasco. O Vasco já pega o esporte, que está numa situação aí de maior possibilidade de galgar a vaga no G4 do que os demais, se a gente parar para analisar a tabela, a pontuação e outras coisas mais. E o Vasco já está com a situação um tanto quanto crítica por conta disso e pega um time lá em São Januário, onde eles geralmente são favoritos, que está numa situação ainda de busca de acesso, que está motivado por isso que vem de um resultado recente interessante. Mas o que mais nos interessa mesmo, porque a gente tem que focar no Bahia, o Bahia tem que fazer a parte dele, foi o resultado que aconteceu entre Vila Nova e Cruzeiro. O Vila Nova acabou vencendo a equipe do Cruzeiro. Com esse triunfo do Vila Nova diante do Cruzeiro por 1x0, o Vila agora está com 45 pontos. Dá para dizer que já se safou aí do rebaixamento. Então ele vem aqui para Salvador para enfrentar o Bahia na próxima semana, no dia 22, sem tanta preocupação assim. Não quer dizer que o Vila vai entregar o jogo, muito pelo contrário. Inclusive existem algumas visões aí antagônicas com relação a isso, que é até melhor o time querer disputar algo ainda e tudo mais, jogar com menos responsabilidade. Às vezes torna essa falta de responsabilidade, entre aspas, uma leveza maior e o time joga com mais tranquilidade. Mas enfim, é papo para um outro vídeo. O fato é que o Vila Nova já vem meio que sem ambição aí, digamos, no campeonato e tomara que o Bahia tire bom proveito disso. O Guarani também está na condição muito parecida, com 44 pontos. Próximo jogo do Guarani vai ser contra a equipe do Cruzeiro, fora de casa, e depois vem enfrentar o Bahia. A situação do Guarani também está muito mais tranquila. Então analisando os nossos próximos adversários, CRB e Vila Nova já não têm mais objetivo no campeonato, e o Guarani também praticamente já não têm mais objetivo no campeonato. Vamos torcer para o Bahia fazer a parte dele, porque o Bahia depende só dele, ganhando seus jogos aí, mesmo que aconteça uma derrota diante do Grêmio, e tomara que não, tomara que a gente vença, ou consiga pelo menos um empate, mas ganhando seus jogos, para além desse do Grêmio, o Bahia já está classificado para a primeira divisão. Vamos torcer para que isso realmente venha a acontecer. Galera, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, é uma declaração recente da última partida, até para motivar você, torcedor Tricolor, que eu imagino estar angustiado com essa reta final de campeonato, de PC Vasconcelos, que é um grande jornalista, que sempre tem muito cuidado com as palavras que vai usar, e que sempre procura valorizar a torcida do Bahia. Ele já tinha feito isso em outra oportunidade, e após a partida contra o Brusque, ele falou, os responsáveis pela campanha que o Bahia tem feito numa noite de lua cheia. Lindíssima combinação. Essa torcida do Bahia é uma torcida que merece lua cheia, merece celebração. Paulo César Vasconcelos, na transmissão, do Premier, que apostou aí, foi a Copa do Nordeste. E é a mais pura verdade. O torcedor do Bahia, sobretudo, merece muito. O torcedor do Bahia tem todos os méritos possíveis aí, por esse acesso que está prestes a chegar, porque abraçou o time de uma forma inigualável, como já fez em diversas outras oportunidades. E a torcida do Bahia, a gente rende todos os aplausos, tem orgulho imenso de fazer parte dela. Galera, outra informação, na verdade, não é nenhuma informação, né? É uma resenha bacana ontem no Instagram, nos stories de André. Olha quem estava dançando. Olha como o clima está descontraído na concentração. Toma, 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 toma. É o Jaca, meus amigos. Tomara que ele faça essa dancinha hoje, né? Quem sabe fazer mais um golzinho tem sido muito importante para o Bahia nessa Série B, mas é legal ver essa descontração, essa resenha Jacaré e André, que dividem ali a concentração, o quarto de concentração. Vamos torcer para dar tudo certo, né? E, ó, teve repercussão lá no portal também independente, resistência colorada, a entrevista de Caio Vidal, que a gente tinha falado recentemente aqui no canal, a declaração de Caio Vidal que viralizou entre gremistas, emprestado pelo Internacional Bahia, o atacante Caio Vidal considera entrevista coletiva na quinta e afirmou que prefere que seu primeiro gol com camisa do time baiano seja marcado na hora e na OAS, o que gerou repercussão de gremistas nas redes sociais. Esse é o terceiro rebaixamento, o Grêmio e o Caritinho baiano no próximo domingo, em um duelo direto na tabela de classificação da Série B. Abre aspas aí para Caio Vidal, é uma motivação grande, defendi as cores do Internacional e agora defendo as cores do Bahia. Não só para mim, mas para o clube todo, é uma motivação a mais, porque se a gente conseguir o triunfo lá, conseguimos a classificação. Quero muito estar nesse jogo, jogar bem e ajudar a equipe da melhor forma possível e fazer um gol no Grêmio, porque eu ainda não fiz como um profissional. Estou muito ansioso para sair meu primeiro gol, pode ser na Fonte Nova ou lá em Porto Alegre. Mas eu prefiro que seja no estádio do Grêmio, que a gente saia com esse triunfo, que a gente possa vir de lá com a classificação. É isso. Viralizou entre os torcedores do Grêmio. Tomara que Caio Vidal consiga realmente corresponder e fazer esse golzinho e ajudar para a conquista de mais um triunfo, que seria fundamental. Gente, Jorge Nicola falou sobre uma possível contratação, sem deixar claro que é o Bahia, mas trazendo a possibilidade de ser o Bahia, de um atleta. Guilherme Rato, do Atlético Goianiense. Vamos ver aí o que ele disse, para entender melhor. Quero falar agora sobre o Wellington Rato, atacante de 30... O Wellington Rato, tá? Perdão. Tá aí, rapaziada. Informação sobre o Wellington Rato. Eu acredito que deve ser o Vasco, né? Não sei se vai ser bem esse modelo de contratação com o Citigroup. O Belitano vai descartar qualquer tipo de nome para a próxima temporada e tudo mais, mas a gente sabe que o planejamento já começou e alguns nomes já devem estar sendo ventilados. Mas o meu palpite é que não deve ser para o Bahia, não. Mas vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino. São três conteúdos diários, sete, duas e oito horas. Hoje, como tem jogo, a gente não vai fazer o R$18,00. Talvez a gente solte algo diferente. Claro, compartilha com geral, para dar aquela moral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?